Olá pessoal, novamente o que pinto para mais um audiotipo para o canal Betopédia, canal para quem gosta de apostas. Desta vez o audiotipo que eu vou deixar é para o jogo que se vai realizar amanhã, 19 de dezembro, pelas 18h30, em Marrocos, entre o Berkan e o Raja Casablanca, jogo a contar para a 4ª ronda do Campeonato Marroquino. Ora, vamos para mim, na minha opinião, ter aqui em jogo um dos melhores jogos do Campeonato Marroquino que poderemos ter esta temporada. São atualmente duas das melhores equipas marroquinas, o Berkan e o Raja, que é o atual campeão marroquino, sendo que têm feito neste arranque de campeonato um arranque muito, muito forte. O Raja começou com um empate de 3-3, fora, em casa do Rabat, mas venceu no jogo a seguir por 3-2 e venceu o último jogo contra o Ujda por 3-0. É uma equipa que eu diria que acabou muito bem o Campeonato passado e começou ainda melhor este campeonato. São os atuais campeões, como eu disse, têm um plantel muito, muito equilibrado. Eu diria que têm até muito mais equilibrado do que o Ujda, o vice-campeão, a 2ª maior equipa de Marrocos. E mostraram nestes jogos que têm muita, muita qualidade ofensiva. Defensivamente também têm qualidade, mas aqui já está um bocadinho mais permeável esta defesa. E vão defrontar um Berkan que é conhecidíssimo pela sua capacidade defensiva. O Berkan é das melhores equipas a defender em Marrocos. Muito fechado, muito concentrado. Não jogam no erro do adversário, porque normalmente até têm muito mais iniciativa da posse de bola, mas são uma equipa muito cínica. Defendem muito bem e saem depois em contra-ataque muito rápidos. E se se apanham a vencer, muito dificilmente podem sofrer reviravoltas. E portanto é uma equipa muito, muito complicada. E eu vejo aqui um jogo que vai ser muito equilibrado. Como eu digo, são duas das melhores equipas da atualidade de Marrocos. E portanto são duas equipas que se valem muito da capacidade atacante. E acima de tudo a capacidade defensiva do Berkan, que vai ser posta à prova neste jogo contra o Raja. Pois estamos a falar do campeão em título, o Raja. Que neste momento leva nove golos marcados. Tem cinco sofridos, mas tem nove golos marcados em três jogos. Portanto uma média de três golos por jogo. E o Berkan, que apenas tem dois golos sofridos em três jogos. Tem seis marcados. De referir que o jogo, estas duas equipas vão ter um jogo à primeira mão da qualificação para a Liga dos Campeões Africana dentro de três ou quatro dias. Portanto jogam logo dia 22 ou 23. E ambas as equipas vão jogar fora, nas primeiras mãos. O Raja Casablanca vai se deslocar, se não estou em RTO, Senegal. E o Berkan vai se deslocar também fora. Agora não tenho de precisar bem onde é, mas também vai fora. E portanto há aqui hipótese, já que esta eliminatória da CAF, da qualificação para a Liga dos Campeões, vai ser disputada a duas mãos. Tem a possibilidade de se algo correr mal no jogo de ida, no jogo de volta poderem recuperar. Portanto eu diria que vai estar aqui muito em jogo neste jogo de amanhã. Os treinadores já disseram, vão utilizar os melhores, descansaram bem, vão utilizar os melhores para o jogo de amanhã. Portanto eu prevejo aqui um jogo muito equilibrado e acima de tudo muito bem explicado por estas duas equipas. E prevejo golos. E portanto a minha entrada para este jogo amanhã é... Ambas marcam a cotar a 2,10 nas casas de apostas. Portanto Berkan raja a casa blanca. Ambas marcam a 2,10. Um abraço e boas apostas.